Oi, eu sou galerinha, reformando os carros, meus dois carros, parte 2. Galera, eu vou agora, vou tentar cortar essa luz aqui do carro, ó, lá lá dentro. Vou sair aqui do vidro, olha lá o vidro. Vou tentar cortar ela, galera, e o carro não tá ficando errado, meu. Olha que eu já tô pensando, coloca isso aqui dentro de preto, ó, fazer tudo preto isso aqui. Deixa tudo preto. Ó galerinha, deixa eu ir lá cortar, pra ver se dá certo. Para eu ver lá Eu quero entrar Bora lá entrar, galera Cortar Cortou, galerinha Agora é só puxar para cima Tem que colocar o pente aqui ainda Essa linha que eu ganhei Agora eu quero reformar ele Nossa, galerinha Agora eu tenho que pegar uma faca Alguma coisa que dá, né Nossa, galerinha É muito difícil Colocar a quantidade É, galera, galera Deixa eu colocar o celular aqui Estou filmando o carrinho Estou filmando ele, galerinha Beleza É isso aí, né, galerinha Nossa, olha aí, galera Olha isso Vou ficar aqui É isso, galerinha Estou tirando lá Olha aí, galerinha É muito difícil Tirar ainda Essa anteninha dele Porque esse carro aqui É um carrinho difícil Tirar, né Olha lá, galerinha Cortou, mas não cortou tudo Eu tirei a luzinha Essa luzinha aqui Vou colocar no aparelho meu E ficar top, galerinha E vou tirar agora O fio daqui, né Tirar da cola quente Olha isso, galera Estou ficando top lá Olha, galera Tá vendo? Tá vendo?